Gente, acho que um brinquedo desse, se você dar pra criança, ela morre, né? Que é um dólar. Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um vídeo em Montreal. Tudo que é bondor é pouco. E esse é o último vídeo dessa série que encanta o mundo, né? Sempre tem aquelas pessoas que você ama, que você quer levar um presentinho, que você quer levar uma lembrancinha. Só que aí não dá pra você levar pro mundo inteiro, né? Tem um lugar aqui em Montreal, galera, fiquei sabendo que você compra, assim, lembrancinha por um dólar. E as pessoas amam. É pra lá que a gente vai, eu vou conferir isso, vou te levar lá pra dentro, a gente vai ver isso agora. Tchau, tchau, tchau. Bom, eu acabei de chegar aqui no Dolarama. É uma loja que é basicamente de um real. E de um dólar. E vamos ver o que que tem. Muitos locais compram aqui. Quando eles veem os turistas, eles levam lembrancinha daqui, porque é tudo mais em conta. Então vamos ver se é verdade. Quero mostrar tudo pra você. E deixa aí nos comentários, se você conhece, se você faz as suas compras aqui. E comenta, vamos ter essa intimidade um com o outro. Bom, logo aqui na entrada tem essas flores, como sempre. Coisa pra churrasco. Artigo pra cozinha. Papel higiênico, importante, né? Ainda mais quando a gente come aquelas coisas e dá aquele revertério, né? Bom, artigo de cozinha, de banheiro, plástico, coisa de escritório. Muita coisa pra casa, isso eu já sabia. Ah, esses potezinhos aqui também. Minha amiga tem vários na casa dela, super legal. Brinquedo. Gente, acho que um brinquedo desse, se você dá pra criança, ela morre, né? Porque um dólar cai entre nós, né? Balde. Mais coisas pra escritório. Xícara. Natal chegando. Ai, que legal. Essa aqui é legal, ó. Vem com um paninho. Legal, né? 4 dólares. Lembrando que a loja é de 1 dólar, mas as coisas podem custar até 4 dólares. Eu acho que tá super ok. Dependendo do que você compra, você pode fazer a festa aqui. A parte de doce. Tá, e tem essas moedas aqui. 1 dólar e 50. Chocolate. Vamos entrar aqui. Vamos entrar na parte de fantasia. Ai, Jesus. Sim, bacana. Legal. Canadá. I love you. I love you. Aqui é mais... Halloween. I love you. I love you. I love you. I love you. Hum, comida. Vamos lá. Adoro. Agora que eu me toquei, que eu esqueci de pegar a cesta. Então vamos lá pegar, porque eu vou fazer as minhas compras, né? Cara, isso aqui eu nunca comi. Vou levar. Esse também. Só que eu acho que isso aqui é salgado, mas mesmo assim. Vamos levar. Parte de ferramentas. Cara, eles têm de tudo aqui dentro. Maionese, ketchup. Ai, uns biscoitinhos. Aqui já é a partezinha em conserva. Pão. Ai, tem esses mini croissants aqui que eu amo. Mas ele não é de chocolate. Suco. Refrigerante. Se você tá aí numa dieta super saudável, vale super a pena, ó. Doritos. Ai, gente, que delícia. Meu Deus. Tô morrendo. Esse aqui eu acho super legal, que também foi indicação. Que é um biscoito. E, ó, ele tem o formato da folha da bandeira do Canadá. Então, se você quiser levar como lembrança aí, ó. Fica a dica. Cara, essa aqui é a parte do mal. Eu tô... Mano... Cara, eu amo essas chips. E tem várias marcas de vários sabores. Essa aqui que é original. Feita no Canadá. Vou levar essa aqui pra experimentar. É gourmet, né? Então, vamos ver. E, ó, que beleza. Aqui é a parte de comida pra cachorro, por exemplo. Ai, gente, adoro. Parte de revista. Pra criança, pra colorir. Parte de enfeites pra casa. Quer saber o que tem naquelas caixas lá em cima. Mais enfeite, coisas pra escritório. Gente, é o mundo aqui dentro, né? Uau. Ai, as fitinhas que eu amo com os valores. 3, 3,50. 2. Ai, gente, você vem aqui. Riquíssima. E a última sessão, a parte de aniversário, de festa. Bem legal também. E essa dos cartões, que todo mundo ama. Tudo por um dólar. E as sessões ali em cima. Aniversário. Aniversário de criança. Tô muito relaxado, porque isso vai ser meu almoço. Eu gostei bastante. Eu acho que depende muito de cada pessoa. Se a pessoa gosta, se a pessoa não gosta. Depende de quão exigente é a pessoa. Porque ali é óbvio que há muitas coisas assim de baixa qualidade. Como os próprios locais aqui falam. Se você vai comprar papel higiênico. Se você vai comprar papel de boca, por exemplo. Não há necessidade de você comprar um papel que custe 20 dólares, 30 dólares, por exemplo. Sendo que eles têm ali de 4 dólares e uma boa qualidade. E a comida também, né? Querendo ou não. Já que é tudo porcaria, então a gente compra porcaria. Ai, gente, ó. Põe a cara no sol, galera. Já que é porcaria, então paga barato na porcaria, né? Pra que pagar mais caro? Então vamos experimentar. Vamos ver se isso é bom. A batatinha é boa. Gosto canadense. Como qualquer outra. É porcaria, vai me fazer mal. Não é saudável. Mas podem me julgar, porque, ó. Tô comendo essas porcarias com gosto. E tem muito, hein? O pacote é grande. Vamos abrir agora essa clássica de legumes. Vamos ver se é bom. Tem batata, batata doce, beterraba e mandioca. É gostoso. Gente, isso aqui vai dar um revertério na minha badica. Vou cagar pelos próximos cinco meses. Bom, eu acabei de comer beterraba, batata doce, mandioca. Então tô fit. E o que eu amo são os anéis de morango azedinho. Mas lá eles não tinham. Dolar é má. Eu senti um barraco ali. Eles tinham só pêssego. Cá entre nós. Entre pêssego e morango, né? E aí E aí E aí Bom, como é a minha última noite aqui em Montreal Eu tive que vir Nossa, eu não tô nem me ouvindo direito Meu, tá um frio Mais um frio Eu tive que colocar essa proteçãozinha aqui, ó Que tá a Freud do negócio Como eu te prometi Depois de ter comido todos aqueles doces Aquela coisa, ter dado todo aquele revertério na minha barriga Mano, que lindo Que tá a Freud do negócio 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 Prometi que vou te levar lá naquela vila gay Vai ser a última coisa que a gente vai fazer hoje Pra acabar essa nossa série Que encanta o mundo Que encanta todo mundo A gente vai pegar o metrô agora Uma estação E a gente já desce lá no começo dessa vila E vamos ver o que eles têm lá O que tá acontecendo agora A gente vai ver o que eles têm lá no começo dessa vila Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.